Música Projeto Mãos Dadas do Governo de Minas Gerais Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa Faz audiência pública em Montes Claros sobre municipalização do ensino fundamental Você vai ver conosco também Reconstrução do DIC em Nova Porteirinha Prefeita e Vice-Prefeito vão a Codevast em Brasília cobrar soluções E mais, Reforma do Mercado Municipal de Janaúba Secretário fala sobre o andamento das obras e como irá funcionar o mercado E ao vivo no nosso estúdio, no quadro Fala Candidato Pré-Candidato a Deputado Federal, Fala é Federico do PL Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade Sejam todos bem-vindos Música Olá, muito boa noite Eu sou José Moreira do Jornal Cidade Hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022 E a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência Todas as terças e quintas-feiras aqui no nosso Jornal Cidade E agradecer a você, meu amigo e minha amiga que acompanha sempre a Web TV Cidade de Janaúba E Serra Geral com muitas novidades E uma das novidades são as reuniões da Câmara Municipal de Janaúba Que sempre acontece conosco aqui ao vivo todas as segundas-feiras Aqui diretamente da Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral Ou seja, meu amigo e minha amiga, aqui você acompanha todo o trabalho legislativo da Câmara Municipal de Janaúba E se você perder as reuniões ao vivo, você terá reprises em dois horários De terça a sexta-feira, às oito da manhã e também às vinte e três horas Ou seja, aqui na Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral Você não perde nada e sempre fica muito bem informado conosco aqui também Pessoal, hoje, como a gente falou nos destaques Hoje a gente inicia aqui um quadro de entrevistas Com os candidatos a deputados aqui da nossa região da Serra Geral E hoje, nosso convidado aqui, Farley Frederico Candidato a deputado federal pelo PL Já está conosco aqui nos nossos estúdios Eu aproveito para cumprimentar ele aí também E deixar um forte abraço O amigo, qual que é o nome do amigo? Marcelo Marcelo está aqui também conosco aqui Onde a gente já cumprimenta Seja bem-vindo aqui na Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral Então você que está aí conosco, fique ligadinho aqui com a gente Já já nós vamos bater um papo Você vai conhecer muito sobre as propostas do candidato Farley Frederico E também conhecer um pouco da história dele aqui Durante toda a nossa Serra Geral, tá ok? Vamos começar o nosso Jornal Cidade? Vamos falar dos projetos mãos dadas do governo de Minas? Aconteceu lá em Muntes Claros Isso mesmo, uma audiência pública com a Assembleia Legislativa Para debater sobre a municipalização do ensino fundamental E nós da Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral Sempre deixando você muito bem informado Com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Educação Lá em Muntes Claros E você vai acompanhar conosco aqui também na Web TV Mas antes disso, né diretor? Vamos mais uma vez aqui lembrar você Todas as terças e quintas-feiras Durante o mês de agosto e setembro Nós vamos estar aqui batendo um papo com os candidatos Aqui da nossa Serra Geral, tá ok? Então convido a você para estar conosco aqui até o nosso final do nosso jornal Para você conhecer as propostas Hoje o candidato é o Farley Frederico do PL, tá ok? Vamos voltar aqui novamente Projetos mãos dadas do governo de Minas A Assembleia Legislativa fez uma comissão Comissão, não desculpa, uma audiência pública Em Muntes Claros Para debater sobre o tema Municipalização do Ensino Fundamental E você vai acompanhar agora conosco na tela do Jornal Cidade A municipalização de escolas estaduais voltou a ser criticada Desta vez a audiência da Comissão de Educação em Montes Claros Foi relacionada às cidades do norte de Minas Além de passar escolas do estado para as prefeituras O projeto mãos dadas permite a transferência parcial de alunos para a rede municipal Segundo o governo, as cidades que aderirem ao projeto Passam a receber o repasse de recursos técnicos, materiais e financeiros Para que possam ampliar a oferta dos anos iniciais do Ensino Fundamental Em contrapartida, teriam responsabilidades como manutenção da estrutura física E assistência pedagógica e social aos estudantes O mãos dadas chegou à Assembleia em abril do ano passado Mas não tem avançado As resistências foram reforçadas na audiência Este vereador de Jaiba teme que a implantação do programa Possa piorar a situação em várias cidades Onde as prefeituras já não estariam atendendo as demandas de forma satisfatória Ano passado teve uma proposta por parte do governo do estado De 14 milhões para o município de Jaiba Município de 40 mil habitantes Que não daria para fazer sequer três escolas De dar manutenção nelas De valorizar a carreira desses profissionais Que viessem compor esse quadro Dúvidas sobre como vai ficar a situação de trabalhadores concursados e designados Incluindo possibilidade de desemprego Também foram levantadas A audiência reuniu participantes de 13 cidades Em parte delas, como é o caso de Montes Claros A adesão já foi autorizada pela Câmara de Vereadores E envolve 37 escolas Para esta professora faltou diálogo com a comunidade escolar Mais de 10 mil alunos serão absorvidos pela rede municipal O projeto mãos dadas aqui na cidade de Montes Claros Ele foi colocado em votação de um dia para o outro Deixo muitas incertezas para todos Da situação funcional dos profissionais Como ficar a situação dos alunos Então assim, muitas lacunas Muitas perguntas não respondidas E uma votação assim a toque de caixa Nós não sabemos como esses recursos vão ser utilizados Nós não temos acesso a, por exemplo, o convênio que foi feito O termo de convênio entre os entes Nós temos cargos e carreiras completamente diferentes No município e no estado Os municípios ainda não conseguiram atender 100% a educação infantil Este vereador de porteirinha contou que pelo menos até agora o projeto de adesão a mãos dadas Não foi proposto no legislativo municipal Eu vim para essa audiência no sentido de poder levar daqui informações positivas a respeito da municipalização da educação Mas eu saio daqui mais convencido ainda de que esse projeto não traz nenhum benefício até agora Não vim nenhum benefício para a educação de um modo geral Sem a participação de representantes da Secretaria de Educação de Minas Um dos requerimentos apresentados é para a convocação das superintendentes regionais de ensino O objetivo é obter esclarecimentos sobre questões como os impactos para as comunidades escolares E para os servidores efetivos e contratados Outra dúvida é sobre como será suprida a carência de professores de apoio nos municípios Como é que o governo do estado não conversa, não explica a situação para os profissionais e para as comunidades Os municípios não dão conta da sua própria estrutura e querem assumir mais demandas Da educação inclusiva O estado tem hoje consolidado um atendimento à criança e ao adolescente Que muitos municípios não têm, então nós estamos regredindo Essa pauta da municipalização do ensino fundamental É uma pauta muito complexa Mas tem que acontecer mesmo esses debates Essas discussões entre os profissionais da educação E a Assembleia Legislativa também Tem que estar bem a par disso aí Para essas discussões, tá ok? Como a gente sempre fala, a gente torce É para Minas Gerais, o que for bom para o estado de Minas Gerais, tá ok? Pessoal, nós estamos no início do nosso jornal Na volta do intervalo, nós vamos falar Do reconstrução do DIC Isso mesmo, lá na cidade de Nova Porteirinha Mas antes disso, só vou lhe trocar a água da caneca Voltando já já com o seu Jornal Cidade Janaúba tem restaurante com qualidade Bom atendimento e o melhor churrasco da região Estou falando do restaurante União Comidas com tempero caseiro Mantendo a tradição mineira com os melhores pratos Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex E feijoada aos sábados Entregamos o conforto da sua casa É a família de Zenóbio atendendo a sua família Restaurante União Avenida Comércio 221 Anexo Hotel União Centro Ligue 99255-3976 E faça o seu pedido Olha só que boa notícia As obras de pavimentação das ruas de Riacho dos Machados Já estão noventa e nove por cento concluídas Faltando apenas os acabamentos com sarjetas e meios fios Isso mesmo Muito em breve, a administração Um Novo Tempo Começou Vai entregar à população cinquenta e duas ruas asfaltadas Um investimento em infraestrutura jamais visto em nossa cidade Foram investidos nesse pacote de obras sete milhões de reais Impulsionando o desenvolvimento e levando mais qualidade de vida e mobilidade em todos os cantos de Riacho Com planejamento, determinação e trabalho A Prefeitura segue realizando sonhos e transformando a vida de todos os riachenses Apoio Câmara de Vereadores Realização Prefeitura de Riacho dos Machados Administração Um Novo Tempo Começou Olá meus amigos e minhas amigas Sou Rui Muniz Professor, empresário, médico E eu sou tudo o que eu consegui na vida por causa da educação A educação transformou a minha vida Transformou a vida da minha esposa, dos meus filhos E vai transformar a vida dos seus filhos também Educação é tudo, gente É educação que nos desenvolve Que faz com que a gente fique mais inteligente Fique mais competente Para aproveitar as oportunidades que surgem no nosso caminho Estúdio e educação de qualidade É uma obrigação do poder público Tanto dos municípios, do Estado, da União E para isso foi criado o Fundeb A deputada Raquel Muniz Foi responsável pela aprovação do Fundeb permanente Dobrou a quantidade de dinheiro que o governo federal Está colocando no Fundeb Agora nós vamos poder exigir o cumprimento do piso salarial 4 mil reais por turno Para nossos colegas professores Valorizar o educador É fazer educação de qualidade Viva os professores Viva a educação Só a melhor de verdade Te oferece muito mais Novos planos para você continuar no Norte Certo Como o Prime Para quem quer mais e o melhor Por apenas R$ 109,90 500 megas Mais Wi-Fi incluso Clube Certo Para Mundo Mais Nugging E B-Trainers Ultra velocidade Descontos em lojas parceiras Filmes e séries Assine agora mesmo 0800-591-1109 Norte Line Conecte-se ao novo mundo Olá pessoal Eu tenho uma novidade para você As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha Agora serão transmitidas pela WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha E também através da WebTV Cidade Janaúba Para você assistir pela WebTV Baixe o nosso aplicativo no WebTV Cidade Janaúba Ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha Câmara Municipal de Nova Porteirinha Gestão 2022 Com 12 anos no mercado brasileiro Chega a Montes Claros a empresa Acmos Líder em produtos naturais de altíssima qualidade Proporcionando mais saúde, energia e bem-estar Estamos prontos para qualificarmos nossos colaboradores Com base nos bons resultados dos produtos Acmos Aqui em um só espaço você encontra Saúde, elegância, motivação e oportunidade para uma renda extra Ao consumir e revender mais saúde Não perca esta oportunidade Acmos, cuidando de você por inteiro Faça-nos uma visita na Rua Januária 207A, Centro da Cidade Estamos de volta com o seu Jornal Cidade Diretamente dos estúdios da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral A sua nova TV Gostaria muito de agradecer a você Que está aqui conosco desde as 18 horas Acompanhando toda a nossa programação Da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Falando da nossa programação Você já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Nós estamos no Play Store É só você pegar o seu smartphone Ou a sua Smart TV E digitar o WebTV Cidade Janaúba E você terá aquela programação que você já conhece Com muitos filmes, muitos desenhos Muitas dicas e aquelas receitas Que só a WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Tem para você E sem contar com a nossa programação local Isso mesmo Todas as segundas, quartas e sextas-feiras Às 10h30 da manhã O programa Boletim Esportivo Com apresentação de Cleiton Rosa E comentários de J. Dias E todas as terças e quintas-feiras Às 18h O Jornal Cidade Então continue acompanhando toda a nossa programação Que muito em breve Teremos vários programas locais Para você e para toda a sua família Tá ok? Vou falar mais de uma novidade aqui Da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral É o momento de paz Onde vem se revezando aqui vários pastores Trazendo aquela palavra de esperança Aquela palavra de oração Que eu tenho certeza que irá tocar no seu coração O momento de paz acontece aqui na WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Sempre três vezes ao dia É isso mesmo Às 11h30 da manhã Às 17h30 E também às 20h30 Como a gente sempre fala Você não precisa ser católico ou evangélico Apenas crê em Deus Que eu tenho certeza Que essa palavra vai tocar no seu coração Tá ok? Mais uma vez relembrar e reforçar o convite Hoje a gente inicia um quadro aqui No Jornal Cidade O Fala Candidato Ou seja A WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Nas eleições 2021 E o nosso convidado de hoje É o Farley Frederico Candidato a deputado federal Pelo PL Está aqui conosco nos nossos estúdios E eu já convido a você Pra ir se aconchegando aí na sua casa Quer conhecer as propostas do Farley Frederico? Quer conhecer a história do Farley Frederico? É aqui hoje na WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Aqui no nosso quadro Fala Candidato Tá ok? Vamos passar pra frente aqui pessoal Vamos falar da reconstrução do DIC Lá em Nova Porteirinha A prefeita Regina Antônia Juntamente com seu vice Raul Foram lá em Brasília Lá na Codevasf Codevasf, desculpa Cobrar soluções para as obras do DIC E vocês vão acompanhar agora com a gente Com o melhor diretor do Norte de Minas Na tela É com muita alegria que hoje Quarta-feira, dia 10 de agosto Nós estamos aqui em Brasília No gabinete do presidente da Codevasf Onde nós fomos recebidos Pelo diretor Napoleão Pelo assessor Lucas Também está nos acompanhando aqui O assessor do nosso deputado Marcelo Freita Doutor Marcos Foi uma reunião de suma importância Na oportunidade Foram discutidos dois assuntos O primeiro A reconstrução do DIC Na comunidade de Paraguaçu A comunidade do nosso vice-prefeito Seu Raul Que está aqui me acompanhando O segundo assunto Foi a questão da tubulação Então é a gestão rumo novo Com a força do povo Buscando dias melhores Para o povo de nosso município Quero aqui agradecer vocês Nós fomos muito bem recebidos E tenho certeza que a partir dessa reunião aqui Muitos resultados positivos virão para o município de Nova Coteirinha Eu quero aqui agradecer ao doutor Marcelo Que não pôde estar presente por motivo de saúde Mas que mandou Marcos Que nos acompanhou muito bem nessa reunião Muito obrigada a todos vocês Que Deus abençoe vocês Aqui está o documento Sobre a situação do DIC Lá em Nova Coteirinha Perfeito O compromisso aqui é de Passando Discutir com a área técnica Bem como é que nós podemos Estar dando resposta Para a população da Nova Coteirinha Para a senhora Para o deputado Marcelo Mas fique certo Que o compromisso da Codevás O compromisso do governo federal E pelo evento de desenvolvimento É nossa prioridade E logo logo nós daremos resposta Dessa pauta que a senhora nos traz É importantíssimo essas demandas aí A Prefeitura de Nova Coteirinha Está de parabéns aí na pessoa da Prefeita Regina Antônio E também o vice-seu Raul Onde foram lá cobrar soluções O que tem que ter é soluções pessoal Tem que ter soluções Porque não pode ficar da forma que está não Tá ok? Vamos continuar aqui o nosso jornal Cidade aqui Vamos falar das obras Do mercado municipal de Janaúba Você que passa ali na beira Rio Sempre acompanhando as obras do mercado Você sabe como que está o mercado hoje Com essas reformas? Vocês vão acompanhar conosco agora Que fomos bater um papo com o secretário De agronegócio e desenvolvimento econômico Aqui de Janaúba Vocês vão acompanhar conosco agora Diretamente do Jornal Cidade Nós da WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral Para te deixar muito bem informado Por meio do Jornal Cidade Hoje nós estamos aqui no mercado municipal de Janaúba E vamos bater um papo com o secretário De desenvolvimento econômico e agronegócio Cristiano Carneiro Secretário, muito obrigado por nos receber aqui Secretário, como que está o andamento aqui Das obras do mercado municipal de Janaúba? Nós que agradecemos a parceria de vocês De sempre estar aí divulgando As obras do nosso prefeito Zé Aparecido Hoje a nossa obra aqui do mercado A primeira parte, né? Que é a parte das feiras A parte dos restaurantes, dos bares Nós já estamos com quase 80% das obras concluídas Com a previsão aí de inauguração Em meados de setembro para início de outubro Agora dia 19 de agosto Vai ocorrer a licitação dos bares e dos restaurantes Onde que os contemplados terão um prazo Para equipar os seus estabelecimentos De uma forma bacana Para atender o nosso público de Janaúba E também as pessoas da circo vizinha Que vem visitar a nossa Janaúba, né? É um sonho do nosso prefeito Ver esse mercado movimentado todos os dias E pela expectativa das pessoas Que estão concorrendo ao edital Vai ser de muita valia De muita grandeza para o nosso município Resgatando aí o nosso mercado municipal Sendo um centro comercial De muita força para o nosso município Secretário, nós temos percebido aqui A belíssima estrutura Dos bares e restaurantes que vamos ter aqui E também um lindo palco Aqui nessa área de alimentação Aqui vai receber shows aqui dentro? Sim, esse palco é para todos os finais de semana Ter shows artísticos com cantores da nossa cidade E também depois as pessoas que forem explorar os bares Eles podem também em meio de semana Num dia à noite Ofertar para o público um show, né? Como você falou Nós vamos ter belos banheiros aí Para atender as pessoas que frequentaram aqui Vai ter um playground Uma estrutura muito bem montada Pensando no conforto da clientela Dos bares e dos restaurantes Hoje, secretário O mercado municipal funciona nos sábados Na parte da manhã A partir dessa reforma aqui do mercado municipal Como vai ser o andamento aqui do atendimento? Até esse ano ainda vai continuar funcionando As feiras livres, né? No sábado Mas nós estamos estruturando as associações rurais A agricultura familiar Para que nós possamos ter semanalmente A princípio, uma, duas vezes por semana Até eles conseguirem formar uma produção efetiva Para não faltar a produção para ser vendida Comercializada A partir daí o intuito é funcionar semanalmente Todos os dias da semana Secretário, nós percebemos Além da reforma aqui dentro do mercado municipal Também na parte estrutural de fora A parte de fora do mercado Estava com a estrutura toda danificada Os passeios, os calçamentos O arborismo, todo o mal cuidado Então isso a gente já vem fazendo, né? Já foi feito o arborismo O calçamento e os passeios Estão todos refazendo Porque estava difícil até o acesso aqui no mercado Então a parte externa também já vai Já está terminando na obra Logo mais ao final desse mês Já vai chegar bancas novas para os feirantes Poder ficar tudo padronizado Tudo bem arrumadinho Para eles terem o gosto de vir trabalhar Ter o prazer de ofertar os seus produtos Para a clientela Nós notamos também, secretário Aqui dentro, nessa área Tudo numerado Serão bares e restaurantes A licitação compõe-se de oito bares e restaurantes Sendo três restaurantes e cinco bares E nós também temos a opção de quatro açougues Vai ter a parte de carne, de peixe, de frango Tem essa opção também Secretário, aproveita a oportunidade Nesse momento aqui da WebTV Cidade de Janaúba e Serra Geral Aqueles que não conhecem ainda o mercado municipal Para vir aqui conhecer o mercado municipal de Janaúba O mercado municipal Eu convido a todos para estar vindo aqui Além de ser onde você encontra produtos de altíssima qualidade É um momento de lazer Um momento de descontração Ainda mais agora onde vai ter os bares e os restaurantes E logo mais A partir do final do ano Nós já iremos iniciar também A obra do centro administrativo Que é a obra dois do mercado Onde nós vamos ter aqui O Cine, o Procon, a Maté, a Ima Todas as instituições Que compõem o agronegócio E o desenvolvimento da nossa cidade Então o nosso prefeito Ele pensa com muito carinho em todas as áreas Está de parabéns É aparecido E toda a sua equipe Bacana demais E aí pessoal Vocês puderam acompanhar aí Toda como está acontecendo lá A reforma Como já está em andamento Em fase final aí Como diz o secretário Cristiano Carneiro Está 80% aí da obra Já concluída aí no município de Janaúba Vai ter os bares Os restaurantes Uma área de alimentação Maravilhosa aí Para estar aconchegando Não só os gurutubanos aí Mas todos os turistas Que vão passar Diretor Fica melhor que o mercado municipal De Belo Horizonte Que mercado central Os bares ali Você vai lá comer um fígado Acebolado também Que nem no mercado Lá é tradição de falar isso Ouviu a música Tomar aquela cerveja gelada Não é não, Flávio? Não é não, Marcelo? Tem que ir lá Não pode deixar não Tem que fortalecer O comércio Do nosso município aí Importante Parabéns aí A Prefeitura de Janaúba aí Parabéns a todos Que estiveram à frente Desse grande projeto Aí do mercado municipal Tá ok, pessoal? Pessoal, o negócio é o seguinte Agora É a última chamada O último intervalo Na volta do intervalo Nós vamos estar aqui do meu lado Com o candidato A deputado federal Pelo PL Fala e Frederico Se você, ó Sua chance de tomar uma aguinha Pegar aquele café E sentar Para saber todas as propostas E conhecer um pouco da história Desse candidato Aqui da região nossa Da Serra Geral Só vou ali tomar uma aguinha Voltamos já já Com o seu Jornal de Cidades Posto P3M Sua satisfação É o nosso compromisso O Posto P3M Oferece atendimento 24 horas E você encontra Combustível de qualidade Tiranga Troca de óleo Todos os dias E agora estamos Com o Pit Stop 3M Com todos os Tipos de bebidas Carvão e gelo O Posto P3M E Pit Stop 3M Estão abertos 24 horas Na Avenida Marechal Deodoro 220 Centro Fone 3821 7861 Ao lado do Fórum Prefeitura de Porteirinha Administração Juntos por uma cidade melhor Para todos O trabalho O trabalho pela qualidade de vida Exigiu da gente Uma dedicação ampliada A saúde E rapidamente Nos organizamos E inauguramos Um centro de atendimento Aos pacientes COVID Conseguimos equipar Mais o hospital E na contramão De muitos municípios Que fecharam UTIs Mantivemos as nossas E ainda oferecendo Ventilação mecânica Não invasiva Uma exclusividade Nossa Aqui na região Reformamos As unidades básicas De saúde Aumentamos Os atendimentos E a oferta De medicamentos E tivemos Inclusive O reconhecimento Do Estado Começamos agora A fazer mutirões De saúde Para em breve Zerar as filas Das cirurgias eletivas Que estavam se acumulando Há anos Quando começamos A gestão A oncologia Era só uma ideia Uma promessa E estamos Concretizando E tornando realidade A construção Da estrutura Para começarmos A oferecer Este serviço Na cidade Foi inaugurada A usina de oxigênio Da Santa Casa De Misericórdia São Vicente De Paulo De Porteirinha Estamos preparando Porteirinha Para crescer Com estrutura E tivemos Que começar Do básico O direito De ir e vir Refizemos caminhos Construímos pontes E estamos Devolvendo A dignidade Das pessoas Assim que as primeiras Flexibilizações Foram possíveis Retomamos ações No esporte Para reintroduzir A população Nas atividades físicas Estimulamos Os esportes individuais Sobretudo O ciclismo Realizamos O primeiro Tourist Bike Onde centenas De ciclistas Entre crianças Jovens E adultos Puderam participar Do evento Apoiamos Nossas tradições E valorizamos Nossa cultura Tudo foi feito Em cada canto Em cada comunidade Um trabalho Feito Para que Porteirinha Seja verdadeiramente De todos Cuidar do povo De Porteirinha De todos os cantos Da cidade É assim Que se trabalha Pelo futuro Resolvendo os problemas E oferecendo soluções No presente Estamos juntos Por uma cidade Melhor Para todos Web TV Cidade Janaúba E Serra Geral Transmissão Transmissão da reunião Da câmera De Janaúba Ao vivo Transmissão Da reunião Da câmera De Nova Porteirinha Ao vivo Baixe o aplicativo Na Play Store Programação 24 Horas No ar E aí Não sabe O que está procurando Está procurando Aqui a solução Querendo perder Aquela barriga Que te incomoda Ficar bem Naquela camisa Do fim de semana Nós Da Academia Formos Temos solução Estamos lançando Duas grandes promoções Para você Para que você fique Bem em pós-epidemia Isso é saúde Compre um ano E ganhe mais seis meses Compre um ano De personal Ganhe mais um ano De forma academia E um ano De forma fit Não perca essa oportunidade Clica aqui E garanta sua vaga Amigos e amigas De Janaúba e região Aqui quem fala com vocês É o Ranieri Do lançamento Sol Nascente Gostaria de convidar vocês A vir conhecer O nosso projeto Pois aqui Nasce a nova Janaúba Todos nós Temos um sonho em comum Um bom lugar Para morar Então se você Pensa em um lugar Ideal para você E sua família Venha conhecer O residencial Sol Nascente Um projeto Inovador Em meio à natureza Com toda a estrutura Ruas espaçosas Com rotatórias E playgrounds Loteamento Sol Nascente Um projeto inovador Na melhor localização De Janaúba Próximo à Universidade Federal Lotes A partir de 300 metros Com possibilidade De financiamento O residencial Sol Nascente É projetado Para não acumular águas No período das chuvas E você não ter A sua residência Invadida pelas águas Estamos em período De muita chuva E vendo de cima Temos uma imagem Privilegiada Do loteamento Sol Nascente Sem água empoçada Uma estrutura De escoamento De água Da chuva Projetada Para uma segurança O morador Que escolhe O loteamento Sol Nascente Para investimento Ou morar bem Residencial Sol Nascente Faça uma visita Plantão no local Rodovia Apio Cardoso Próximo à Universidade Federal Telefones para contato 9-92-70-58-58 9-98-44-58-58-Ranieri Rodrigues E 3821-1590-Exata Imóveis Residencial Sol Nascente Aqui nasce uma nova Janaúba Estamos de volta Com o seu Jornal Cidade Diretamente dos estúdios Da Web TV Cidade de Anaúba E Serra Geral A sua nova TV Gostaria muito De agradecer a você Que está aqui conosco Desde o início Do nosso Jornal Cidade Você perdeu blocos anteriores? Pode ficar tranquilo Nós teremos reprise Do nosso Jornal Hoje Hoje às 21 horas Amanhã às 12h30 E também às 18 horas Você que está chegando agora Hoje a gente está iniciando Um quadro que chama Fala Candidato Os candidatos aqui da nossa região Da Serra Geral E hoje nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios A presença do candidato A deputado federal pelo PL Farley Frederico Farley, muito obrigado Por vir aqui no nosso Jornal Cidade Abrindo essa sabatina Com esse bate-papo Falando das propostas Contando um pouco da sua história E boa noite Boa noite Muito obrigado Zé Moreira Muito obrigado João Quero cumprimentar A todos os Telespectadores Das redes sociais E que está seguindo nós Pela Web TV Cidade Muito obrigado Fico muito feliz Pelo convite Bacana demais Farley Vamos começar aqui Candidato Conte um pouquinho Da história Quem é Farley Frederico Muito bem Eu sou Farley Frederico Janalbense Guruto Urbano Saí daqui aos 14 anos de idade Com o sonho De me formar E contribuir Com a nossa cidade E com a nossa região Tive a oportunidade Zé Moreira De estudar Em uma das melhores Escolas De engenharia agronômica Do Brasil Me formei Fui para a iniciativa Privada Retornei Para a minha cidade Janaú Fazer Brasil Angola Espanha Levando tecnologia Ao homem do campo Nessa mola Propulsora O agronegócio Que sustenta o mundo Ano passado Recebi um convite Do atual prefeito Para me assumir Uma pasta Como secretário De agronegócio E desenvolvimento econômico Da nossa querida Cidade de Janaúma Abri mão De várias coisas Pessoais da minha vida E profissional Para me contribuir Com o crescimento Da nossa cidade Fiz um trabalho Belíssimo Tive o prazer De estar Em uma das melhores Equipes De secretariado Da história De Janaúba E hoje Eu estou aqui Como pré-candidato Nessa missão A gente sabe Que missão É para ser cumprida E Graças a Deus Eu estou colocando Meu nome em apreciação Eu sou o único Pré-candidato A deputado federal De Janaúba O único Pré-candidato Com a bandeira Do agronegócio E do desenvolvimento Econômico Da Serra Geral E do Norte De Minas Bacana demais Farley Conta pra gente Aqui um pouquinho O que levou Farley Frederic Ser candidato A deputado federal Ótima pergunta Zé Moreira Eu quero citar E frisar bem Pra vocês Que estão nos assistindo Nesse momento Em 1914 Nós tínhamos Dois deputados federais 118 anos depois Dois deputados federais Então essa indignação Estou transformando Em luta Nós não podemos deixar Uma região tão rica E não ter representantes Sabemos Que o que faz a região andar São os deputados E esse é o momento Zé Moreira Eu acredito Que nós temos que Duas maneiras de mudar A realidade de uma cidade E de uma região A primeira A educação Que também passa Pela política E a segunda É a política De quatro em quatro anos Então nós não podemos Nós tivemos aí Há 28 anos atrás O Wilson Cunha Deputado Da Serra Geral Deputado federal Tivemos Adelino Foi deputado estadual E há 12 Há 15 anos atrás Tivemos Elvin Brandão E Dimas Que teve os olhares Mais próximos Da nossa cidade O que eu quero dizer Pra todos vocês Que estão nos assistindo Nesse momento O compromisso Tem que ser Do povo Com o representante E não ter o interlocutor Que é o povo Prefeito E deputado Não Afinal Quem coloca É o povo É muito importante Ter representantes locais O gabinete é local É muito importante Porque esse representante Todos vão encontrar Com ele Nos bazinhos Farmácias Restaurantes A cobrança É do povo Para o representante E a gente sabe Que historicamente Quando é feito Essas amarras Prefeito E deputado São frágeis De um ano Para o outro Se perdem Muda de partido E quem perde É o povo Esse é o momento De devolver Janaúba Para os Janaubenses Nós não podemos Vender nossa cidade O momento É agora Por isso que eu estou Colocando meu nome A apreciação De todos vocês Janaubense Norte Mineiro E de Minas Gerais Acredito sim Que nós temos Que ter o orgulho E bater no peito De ter Um representante Na esfera federal Gurutuban Do Perra Chato O momento é esse Senão nós vamos Passar aqui Quatro anos Oito anos Enxugando gelo Eu vi uma matéria Muito importante Quero até mandar Um abraço Para a prefeita Regina E o vice A respeito De uma demanda Que levou Lá na Codavasse De um digue Eu acredito Que deve ser De três a cinco milhões Se nós estivéssemos Representando Esse deputado Não tinha que levar Isso lá Um deputado Significa Trezentos milhões Em quatro anos Então A nossa economia É ligada ao agro Por isso Nós não podemos Deixar isso Acontecer E o momento É agora Por isso que eu estou Aqui colocando Meu nome em apreciação E não adianta Zé Moreira Uma região Onde tem um frigorífico Que exporta carne Onde tem A melhor Melhor Fruticultura Desse país E existem Já na UBA 40% da população Que vive menos De um salário mínimo A gente sabe Que a prefeitura Depende 85% De verbas externas Tudo bem Todas as prefeituras Estão com a saúde Financeira boa O nosso presidente Colocou emendas Em todas as prefeituras Podemos observar Menos de quatro anos Atrás As prefeituras Não tinham dinheiro Para pagar Folha de pagamento Então como Que uma região Quer crescer Temos que fazer obras Mas cadê o desenvolvimento Econômico Não adianta O sol está aqui Independente do prefeito A, B, C ou D As empresas Já iam vir Então é muito importante A todos vocês Que estão nos assistindo Temos que sim Organizar e preparar E fortalecer O empresário local Aí abrir as portas De Janaúba e região Para atrair Esses empresários externos Isso que é desenvolvimento Econômico Só assim que vai andar Sim Candidato A gente sabe que Um candidato sempre Carrega uma bandeira De defender Alguma causa Fala e Frederico Candidato Qual seria a bandeira Do Fala e Frederico A minha bandeira É do agronegócio E desenvolvimento econômico A gente sabe O homem do campo Esse sertanejo Forte Aguerrido Durante a pandemia Ocorreu uma desorganização Uma desorganização De todos os setores E mostrou a força Do homem do campo Do pequeno Médio E grande Aliás Eu nem costumo Falar mais pequeno Eu falo Uma pequena propriedade Que pode se tornar Um grande produtor Minha bandeira É o agronegócio Temos sim Vários projetos Para o homem do campo Primeiro Muito importante A todos vocês Que estão nos assistindo Principalmente Da agricultura familiar Sabemos Que na Jaíba Tem uma área Muito grande De plantação de cana Para produção de álcool E o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Sancionou uma lei Zé Moreira Autorizando As usinas Venderem O álcool Produzido Diretamente para os poços Para acabar Com o álcool turista É produzido em Jaíba A 200 metros Tem um posto de gasolina Esse álcool Tem que ir em Belo Horizonte E voltar para abastecer Temos sim O maior programa social do mundo É o programa Geração de emprego e renda É pegar esse pequeno produtor Que tem 2, 3, até 5 hectares Plantação de batata doce Uma tonelada Produz 120 litros de álcool Um hectare Produz 80 toneladas E o ciclo É de 4 em 4 meses E a colheita É manual A agricultura familiar Encaixa certinho O maior Programa de geração De emprego e renda É isso aí É dar oportunidade Não é fixar o homem do campo Oportunidade Para que o homem do campo Possa produzir Gerar emprego e renda E cuidar da sua família Com dignidade Outro ponto importante É um dos nossos projetos E com certeza Que Deus vai iluminar Em 2023 Sabemos Que existem aí Bons deputados Com certeza Mas Quando você enxerga E vê deputado Se buir caixa d'água Não que a caixa d'água É importante Existe muita coisa importante Antes da caixa d'água Nós temos que ter Um kit prático Do empreendedor rural O que que é isso? É você chegar Em uma associação Se tem aptidão De trabalhar Com polpas de frutas Com queijo E iogurte Monta uma mini agroindústria Para produzir Iogurte Queijo Dá trator Arado Insumos E semente O homem do campo Só quer oportunidade É isso daí Colocar um pequeno produtor Na cadeia produtiva Sabemos Que a bandeira do agronegócio De cada quatro pratos De comida no mundo Um prato tem alimentos Produzidos no Brasil O pequeno produtor Agricultura Agricultura familiar Sim É responsável Por 65% De todos os alimentos Que chegam na casa De cada um brasileiro O momento é agora Eu acredito Que é O momento mais importante Da nossa querida cidade Janaúba Nós não podemos perder Essa passada De ter representantes Significa 300 milhões Você imagina 300 milhões Na Serra Geral Eu sou o único Pré-candidato A deputado federal Gostaria que tivesse Mais em Janaúba A região fortalece Só assim O prefeito Não anda sozinho Não adianta O prefeito Não tem dinheiro Quem coloca a emenda É o deputado E o momento agora E quem decide É o povo Não é prefeito Prefeito é um voto E o povo Que decide E eu quero dizer Que Aos nossos apoiadores Os Magalhos Dedé do Gulosão Turuca do Supermercado Amigo Jânio da Uva O Dimas Rodrigues Essa reserva moral Foi prefeito E deputado A nossa cidade Esse despertar Da sociedade Essa mudança De renovação De querer Um representante E não ter Um deputado Lá do sul de Minas Que você manda uma mensagem E o robô te responde Você tem que ter isso Cara a cara Olho a olho Isso que é importante Para a nossa cidade Candidato Se caso você Viesse eleito Agora nas eleições De outubro Em 2023 Como serão As suas propostas Seu trabalho Para a área De educação Isso Muito bem Você falou bem certo Está tudo na mão de Deus A gente sabe que A gente faz a parte da gente E o que não dá conta Entrega na mão de Deus A minha bandeira É o agri desenvolvimento econômico Sabemos que um deputado Eleito local Vive a nossa realidade E os nossos problemas Eu Nós estávamos conversando Mais cedo Eu sou contra Essa municipalização Sou contra isso daí Porque eu acredito Que vai cair O desempenho E a qualidade Você imagina Um deputado Da nossa região Que vive em realidade Investimento de cursos técnicos Aqui na nossa cidade Principalmente Para ter a sucessão familiar Temos sim Essas emendas Para destinar Ao homem do campo Para ter investimento Em curso técnico Para ter essa Sucessão familiar Você imagina Nós aqui Termos representantes Na esfera federal Um deputado Tem 300 milhões Investir em curso técnico No Instituto Federal Nós estamos aqui No maior projeto De friticultura Da América Latina Sabemos que temos A Unimontes Um representante Que é muito importante Para ter investimento Na Unimontes No curso de agronomia Zotecnia E veterinária Que vai ter o ano que vem Outra coisa importante A gente sabe que a educação É a base de tudo Mas se não tiver dinheiro Para investir Não As coisas não andam Você me tocou aqui Num ponto muito importante Zé Moria A todos vocês aí Que é pequeno produtor Medio produtor E grande produtor Que trabalha com a bananicultura Sabemos que Na Colômbia Já foi identificado O fusário da raça 4 O que que isso tem a ver? Tudo A raça 4 É um fungo Que dissemina Todas As plantações de banana Prata Nanica Maçã Acaba com a nossa economia Sabemos que o projeto Grutuba Uma parte É de Nova Porteirinha A outra Em Janaúba Nós temos um projeto Para disponibilizar Emendas Para Embrapa E Paipa Mique Trabalhar com variedades Resistentes Ao fusário E lembrando A educação Liberando E fortalecendo Os custos técnicos Que hoje é muito importante Todo dia Eu rodo nas fazendas Zé E precisa de um técnico Em agropecuária Mas dessa qualificação Temos o Senar Que é muito importante Que temos que investir no Senar Que é o Senar Que qualifica o homem A mulher do campo Nós entendemos Que cuidar do homem E da mulher Estamos cuidando Da família rural De cada nota fiscal Que sai Ligada ao agronegócio 0.2 0.25 Reverte ao Senar E o Senar Reverte em curso Qualificando o homem do campo Mas se não tiver deputados Que liberam esse dinheiro Para educação Para fortalecer Não adianta Educação e investimento A longo prazo A política É de 4 em 4 anos E chegou agora Candidato A gente sabe Que a gente tem Uma rodovia Que é a 122 A principal rodovia Que liga a Belo Horizonte Que a gente sabe Que é verdade Que é um caos A rodovia E também com pedágios Altíssimos Caso você vier Ser eleito É uma bandeira Que poderá defender também Isso Eu quero dizer aqui Que nossa equipe Há 3 meses atrás Levamos Essa ideia Para todos Os assessores Do Zema Fomos lá A primeira Ponto 1 Pelas precariedades Que estão As estradas Não adianta Você produzir E se você não tem Estrada Levamos isso daí E eu sempre paro Nos pedágios Que não existe Você sai daqui A Belo Horizonte Você tem que ter 50 reais Muito caro Outras regiões Você paga 2,50 Com certeza 2023 Iremos sim Ter uma reunião Com todos Esse pessoal Dessas rodovias Desse pessoal Do pedágio Para a gente tentar Reduzir o preço Porque Eu não acho justo Toda vez Que eu pego uma viagem E as vezes o seguinte Na época Não aceitava cartão E a tecnologia chegou Você tem que ter Eu já voltei no pedágio Para ir no posto Anterior Para sacar um dinheiro E pagar Nós temos que sim Ter união entre os deputados Estaduais E federais Lembrando que foi eles Que aprovaram Então nós temos que peitar E encarar essa realidade De frente Que eu não acho justo Sim Candidato E um tema também Que é muito importante A gente não pode deixar De tratar Que é a saúde Que é um dos temas Mais importantes Que sempre também Vira tese E logomarca De candidatos A deputado federal E também estadual Fala e Frederico Do PL Candidato Vira ser Vitorioso Nas eleições de outubro Qual que é a proposta Para a saúde Qual que é a sua luta Muito bem A minha bandeira principal Acredito Hoje a gente tem que ter Uma bandeira principal Que é o agronegócio E desenvolvimento econômico Nós temos que desafogar Montes Claros Nós temos que invertir Nas especialidades Em Janaúba Nós temos que ter Neurologista Otorrim Ortopedista O SUS Paga Ano lá em Montes Claros Gasta quase Meio bilhão Nós temos que Desafogar Montes Claros E invertir Nas especialidades Na cidade de Janaúba Afinal Janaúba é um polo Hoje temos um polo estudantil Um polo universitário E saúde Investindo sim Nas especialidades Contratando mais médicos Especialistas Desafogando E trazendo para nós As queridas cidades de Janaúba Mais de quase 500 milhões De reais que o SUS gasta Tem que ficar aqui Pagar o especialista aqui Mas quando você tem Um representante Que vive essa realidade Os resultados aparecem O prefeito não consegue fazer Nada sozinho O cara do sul de Minas Quer levar para o sul E nós temos que defender nós Investir nas especialidades Médicas Só assim Que nós vamos ter Uma saúde boa Do Gruto Urbano E de todos Da Serra Geral E do Alto do Rio Parto Candidato Farley Primeiramente agradecer Você por ter disponibilizado O tempo de estar aqui Com a gente Assim que nós entramos Em contato com você Você já disponibilizou Até mesmo a data Que a gente escolhesse Para estar aqui hoje Conosco Mais uma vez agradecer Desejar muita sorte Na candidatura A gente sabe que o tempo É curto Para tantas propostas De trabalho que tem A gente deixa você Com a Câmara 2 Para você fazer As considerações finais E se o apresentador Deixou de fazer Alguma pergunta Algum tema Que você queira tratar Fique à disposição O nosso muito obrigado Câmara 2 é sua Quero te agradecer Quero agradecer o João O diretor da WebTV Quero só tocar no assunto Eu estava vendo A reportagem Do mercado municipal Quando eu fui secretário Foi uma das bandeiras Que eu levantei Chegamos junto Com o prefeito Porque quando você Chega em qualquer lugar Do mundo Em Belo Horizonte Você quer ir no mercado Em Belo Horizonte Comer um fígado Acebolado Com giló Eu andei E esse todo mundo O mercado De Belo Horizonte Está entre os terceiros Melhores do mundo O primeiro Está em Barcelona O segundo É em Londres O mercado Foi uma bandeira Que nós levamos E agora que vai fazer A inauguração É onde que vem As potencialidades Da nossa região Afinal nós produzimos De tudo Né Zé Moreira Produzimos banana Manga Uva E hoje Frutas de clima Temperado em clima Semiado Pera e maçã Mas veja bem A todos vocês Que estão nos assistindo Nesse momento Eu quero dizer Quero hoje O meu sentimento É de agradecimento Quero agradecer Meramente a Deus Por estar nessa caminhada Quero agradecer Minha família Acredito Zé Moreira Sem a participação Da minha família Eu não estaria aqui A participação Da minha noiva Ana Clara Que não está medindo esforço Para estar Nessa caminhada A todos os meus amigos O Marcelo Que está aqui Meus amigos E companheiros Que me trouxeram E apoiaram E encorajaram Até esse momento Eu quero dizer A todos vocês Janalbince Norte Mineiro É muito importante E eu gostaria De fazer uma advertência E convidar A todos vocês Para fazer uma reflexão E um pacto De bem Para a nossa querida Cidade de Janaúba Eu sou o único Pré-candidato A deputado federal Da nossa querida Cidade de Janaúba Vamos fazer um pacto Um pacto do bem A importância De ter um representante Na esfera federal Como é importante A falta de um ponto De apoio em Brasília Um puxador de emendas Um ponto de apoio Sabemos Que afinal Que 80% Das emendas Sai de Brasília Por isso que eu estou Nessa caminhada Vamos firme Transformar Janaúba E transformar O norte de Minas E Minas Gerais Muito obrigado E a gente sabe Que dia 16 Começa O jogo Agora é pra valer A brincadeira acabou Vamos juntos Vamos firme Um abraço a todos vocês E vamos todos Boa noite Fiquem com Deus Muito bem Gostaria muito de agradecer A você Que esteve com a gente Aqui desde o início Do nosso jornal Cidade Perdeu a entrevista Perdeu a entrevista Com o candidato Farley Frederico Do PL Pode ficar tranquilo Nós teremos reprise Do nosso jornal Hoje às 21 horas Amanhã às 12h30 E também às 18h Mas lembrando Meu amigo e minha amiga Só estamos ao vivo No Facebook Agora na nossa Plataforma digital Pra você Que está acompanhando Tudo e muito mais Aqui na Web TV Você tem que baixar O nosso aplicativo Lá no Play Store Que é totalmente gratuito Mais uma vez Agradecer ao candidato Farley Frederico Desejar muita sorte Nessa caminhada Que a gente sabe Que é longa É difícil Mas com o povo querendo Com certeza chega lá Que Deus abençoe a sua vida E de toda a sua família Agradecer ao meu diretor João Ricardo Pelo companheirismo de sempre E agradecer àquele Que nos dá muita sabedoria E muita saúde Que é o nosso bom Deus Estou indo embora Volto na próxima terça-feira Porque aqui no Jornal Cidade Fecha a cara Que o assunto é sério Agradecer ao meu diretor Obrigado.